LULUZINHA Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez LULUZINHA LULUZINHA E tinha um bebê olhando para a mulher E provavelmente pensando Eu acho que você é uma mulher muito legal Mas isso não faz nenhum sentido Então logo depois a mãe disse Ele não é nini, timidini, mamãe Olha, eu vou te contar Se é assim que os pais falam com seus bebês Não é de se espantar Que eles demorem tanto para aprender a falar É! Faça as contas Versão Brasileira Cinevídeo Oi, Lulu Nós vamos praticar um pouco de golfe Quer ver? Ah, não vai dar Eu não estou muito bem em matemática E eu tenho que estudar Como quiser Agora, o segredo para uma boa tacada no golfe É o balanço, olha Nossa, nada mal É, mas ainda tem que melhorar um pouco Deixa eu tentar de novo Ah, agora foi muito melhor Ai, como é que eu vou meter toda essa matemática na minha cabeça? Bora! Ah! Saudações e bem-vinda à terra da matemática Nossa, mas é igualzinho a um cassino Oh, o que é um cassino além de uma casa de números? Você encontrará todos os grandes matemáticos aqui Pitágoras Aí está, hein? Aqui nós temos o famoso matemático francês René Descartes Joco tudo no número 36 Duplo zero Oh, sacrumplei Lulu Oh, Lulu Você está bem? Olha, os seus amigos estão chamando você É melhor você voltar Mas eu tenho tanto que aprender Não se preocupe Você foi presenteada com um poder especial Para resolver todos os problemas matemáticos Não use para colar a lição de casa Mas eu, eu não... Eu acho que ela está acordando, bola O que que houve? Você foi atingida na cabeça com uma bola de beisebol E está na hora do relatório de trânsito aqui na 415 na 101.6 42.164 O quê? 415 vezes 101.6 dá 42.164 Como é que eu sabia disso? Espere um minuto Isso não pode estar certo Está certo Legal Tá, vamos fazer outra Quanto dá 15 vezes 57 dividido por 23? 37.173 913 Incrível Você faz ideia do que isso significa? Nós podemos ganhar a competição de matemática escolar Aí podemos ir às finais municipais, talvez até mesmo pra nacional Como assim nós? Naturalmente, como seu empresário, estarei lá pra apoiá-la em cada passo do caminho Te animando, levando modesto 50% dos seus prêmios em dinheiro Eu disse 50, eu quis dizer 10 E nossa última pergunta é Quanto é 12 elevado à terceira potência? Lulu? 1728 Correto Lulu, minha amiga, isso é só o começo Bom, Lulu, é agora O grande momento Um convite para participar do terceiro melhor programa da TV E você vai enfrentar um robô cibernético super inteligente Caso clássico do homem contra máquina Quer dizer menina contra máquina Tanto faz, a questão é Será mais dramática a disputa da televisão Você entra após os macacos dançantes Lá está ele O DXR 400 Também conhecido como Rick o robô Ele pode fazer um milhão de cálculos por segundo E também sabe sapatear E olha lá, um dos macacos escapou Ah não Lulu, acorda Quantos dedos? Quatro Tem certeza? Claro que sim, um, dois, quatro Ah não Acho que a pancada na cabeça te fez perder sua super habilidade de cálculo Mas eu entro em dois minutos Relaxa, eu tenho um plano Olá Rick, eu tenho que fazer alguns pequenos ajustes Você é um técnico autorizado? Ah, sim, claro, eu sou sim Voltamos e nós temos uma convidada muito especial esta noite A campeã de problemas de matemática, Lulu Palhares Esta noite ela enfrentará seu maior desafio Uma verdadeira máquina de calcular Rick o robô Eis a primeira pergunta Qual a raiz cúbica de 17.1 à quinta potência? 3, 4, 8, 5, 83 Parece que pegamos ele Vamos tentar uma coisa mais fácil Quanto dá? 1.357 dividido por 21 3, 4, 5, 83 Vamos ser mais diretos Suzy tem 5 maçãs, Tim pega 3, quantas ficaram com Suzy? Ah, duas Temos uma vencedora Olha, a sua carreira como gênio da matemática acabou Ah, mas estava muito chato mesmo Eu só queria saber o que vai acontecer com aquele pobre robô 3, 4, 5, 83 Eu gostei mais do cara que equilibrou as colheres Os pés não são estranhos? E os dedos então? Sem mencionar o chulé É, vocês entenderam Eu acho que quando projetaram o corpo humano Eles podiam ter inventado alguma coisa melhor do que colocar os pés no final Alguma coisa mais alegre Como uma roda Finalmente convenci meus pais a me levarem ao parque de diversões outro dia E nossa, foi tão legal Comemos pipoca, pizza e algodão doce rosa E depois nós fomos no Cabum, no Zapper, no Twister Foi muito divertido Eu acho que é por isso que eles chamam de parque de diversões Engraçado é que meus pais não pareciam contentes Eles estavam enjoados SEMENTES DA DISCÓRDIA A GRANDE FUGA A GRANDE FUGA Vocês sabem que temos um importante jogo contra os Maplewood Marauders depois da escola hoje Então eu quero que seja um treino de hockey proveitoso Eu quero ver espírito de equipe Aí, eu quero ver vocês de pé, ora! Uou! Vamos começar dando algumas tacadas Ah! Hi! Próximo! Ah! Próximo! Boca! Ainda bem que temos o Arlan Desculpe o atraso, eu tinha que esquecer os meus patins Tanto faz, vai lá, por favor Que jogador! A tática para o jogo de hoje é Joguem sempre o disco para o ar Abolinha, que rosquinhas são essas? É um barbantinho cheiroso Pensei em deixar de presente para os Marauders no vestiário deles Ah, rosquinhas, eu quero, Abolinha Não, solta! Não! Não! Mas o que significa isso? Francamente, Arlan, barbantinho cheiroso? Você vai ficar de castigo depois da aula Mas, senhorita Vini Eu tenho um jogo Não interessa! Devia ter pensado nisso antes Não é justo! Com o Arlan de castigo, nós vamos perder com certeza É! Tá vendo? É isso aí Ah, peraí! Isso é só um jogo, não é tão ruim Na verdade, tem mais uma coisinha Eu apostei com os Marauders Quem perdesse o jogo, pagaria uma pizza para o vencedor O quê? Calma aí! Eu tenho um plano Nós vamos tirar o Arlan do castigo Nós vamos descer o túnel e seguir até chegarmos na sala de castigo E lá, nós vamos soltar as tábuas e tirarmos o Arlan É simples assim Esse é o plano mais ridículo que eu já ouvi na minha vida Você tem uma ideia melhor? Você tem certeza disso, Abolinha? É claro que eu tenho Tentem não respirar muito Pode haver gases nocivos lá embaixo Tem alguma coisa? Ainda não! Isso aqui tá meio... Entramos pelo cano! Eu acho que fomos um pouco longe demais Eu tô preocupada Eles já deviam ter voltado Aconteceu alguma coisa É, felizmente tem o plano B Não adianta Nunca vamos tirá-lo Nunca diga nunca Prendemos a corrente às barras E prendemos ao para-choque Quando o caminhão arrancar, as barras sairão E o Arlan pode fugir pela janela Alguém aí quer um para-choque? Por acaso, ainda bem que eu tenho o plano C Já chega, agora é minha vez Eu já vi isso num filme Vamos rastejar pelos dutos até chegarmos à sala de castigo Depois jogamos uma corda e aí puxamos o Arlan Parece razoável É meio apertado É, talvez se alguém tomasse menos sorvete e comesse menos Como está frio aqui? Está muito quente aqui Por aqui Espere, eu acho que é por aqui Não, caraquinha, vem com a gente Mas eu tenho certeza que é por aqui Ah, bom, talvez eu tenha feito a curva errada Eu acho que é por aqui Você tem certeza? Claro que sim Aninha, nós vamos te descer Já que você é mais leve Você agarra o Arlan e nós te puxamos Há muitos bagunceiros ultimamente na minha classe Não sei o que fazer sobre isto Aplique mais castigos O que é isso? É a sala dos professores Temos que tirar a Aninha de lá Chega, isso é desconforto demais Eu tenho que sair daqui Vem, Bolinha, só um pouquinho mais Olha, na mosca Legal, mas como vamos puxá-lo? Arlan? Vou liberá-lo mais cedo por bom comportamento E porque tenho manicúria às quatro e meia O que está havendo aqui? A vida não é irônica? Agora estamos de castigo e o Arlan não está mais Ai, Arlan, você consegue? Ah, não Vocês já repararam como algumas palavras ficam bem engraçadas quando você junta? Como um jogo de banheiro Afinal, o que você joga no banheiro? Basquete? Vôlei? Talvez para o futebol o banheiro fique um pouquinho apertado Mas com certeza é muito mais fácil passear com o seu cachorro Também tenho pés que fácil Para piscar fácil tem que ser uma isca muito apetitosa Mas mesmo assim não é tão fácil E não vamos esquecer o talco de beber É só acrescentar a água, mexer e depois Não, gente, não pode beber porque faz mal Depois que eu derrubei umas velhas por causa da palavra jogo da velha Eu acabei levando a maior bronca Viva a natureza Viva a natureza O show da Lola O show da Lola O show da Lola O show da Lola O bolinha, será que dá para escolher logo um canal? Eu não posso evitar, não tem nada de bom Quem é que faz essa programação afinal, hein? Pessoal, esta emissora está com problemas Nossa audiência está pior do que a do canal do tempo Precisamos de um sucesso e precisamos rápido Tenha calma, J.M. Temos uma ideia para um excelente e novo programa que nos colocará de volta ao topo O nome dele é Palhaços Policiais É sobre palhaços de circo que resolvem crimes durante a folga Está brincando comigo? Para que que eu estou pagando a vocês afinal? Sabem quem está controlando o mercado hoje? Crianças, pré-adolescentes É onde o dinheiro está Preciso de pessoas que pensem como eles E o que o senhor vai fazer? Substituir todos nós por alunos da Sexta Sé? Certo, pessoal O que tem para mim? É uma nova comédia chamada O Show da Lola E basicamente são as aventuras cotidianas de uma menininha corajosa E seu suave e sofisticado colega E os variados amigos dela Eu adorei É novo É isso aí Já farei o M Caramba Legal Vamos fazer o seguinte Lulu, Bolinha, vocês serão produtores executivos Garequinha, Aninha, vocês serão produtores associados Linho, você pode ser o diretor Mas e a gente? Podem escrever o texto Não é justo É o Show da Lola No oferecimento do Picles Perfeitos, Sra. Piclesworth Olá, Lola Oh, Molinha, por que toda vez que eu chego em casa você está sentado no meu sofá? O que você quer que eu faça? Que eu sente no chão? A propósito, o molho está ótimo Isso não é molho, é iogurte azedo Ah, esse molhinho é tão crédulo E então, o que achou? É, eu não sei não Estava procurando alguma coisa mais complexa Se quer complexidade, tudo bem Se quer complexidade, tudo bem Colégio Enricho Aqui estamos, investigando mais casos paranormais bizarros Eu vou dizer o que é bizarro Não importa onde estejamos, as luzes nunca funcionam Ei, olha aqui O que é isso? Não tenho certeza, mas pode ser a evidência de uma conspiração governamental Para cobrir a existência de ETs É um papel de bala Por que você é sempre tão cética? Eu não sou cética E controvertida Eu não sou não Você é assim Eu não sou não Você é assim Eu não sou não Você é assim E aí, o que achou? Complicado demais O mercado externo não vai querer comprar Espera aí, sei do que precisamos Toma, joga, joga Ei, parem com isso Joga Ah, legal, carequinha Me fala, o que está havendo aqui? Esses pivetes estavam tacando areia na minha cara Vocês deviam se envergonhar, sabiam? Essa praia é para todos se divertirem E não permitirei esse tipo de comportamento Ouviram? Tá bom, pessoal Muito engraçado Mas a piada acabou Peraí Peraí Alguém pode me tirar daqui? Por favor Por favor É, não está ruim Anda, JM A gente já te deu cinco opções para o seu novo programa E aí, o que vai ser? E agora voltamos com os palhaços policiais Então, Roku, você pensou que poderia roubar as joias reais e fugir da cidade sem pagar suas multas de estacionamento? É isso aí Eu teria escapado também se não fosse por esses palhaços intrometidos Bom trabalho Como podemos recompensá-los? Que isso, chefe? Só de saber que mais um criminoso foi para trás das grades Já é uma recompensa Eu não acredito que cancelaram o nosso programa e fomos substituídos por isso Bom, na verdade, nós nem fomos ao ar Então, nós não podemos dizer que fomos substituídos Ai, será que dá para, por favor, falar baixo? Eu quero ver o programa Ai, não, essa é demais Ontem à noite, pela janela, eu vi uma estrela cadente Pelo menos eu pensei que fosse uma estrela cadente Mas só que era um vagalume Por sorte, eu desejei um óculos A minha visão está péssima Então, finalmente, fui ao oculista fazer um exame Não adiantou nada Eu passei três horas na sala dele antes de perceber que era uma loja de ferragens Então, eu vi uma ótica chamada Miragem, do outro lado da rua Só que quando eu cheguei lá, desapareceu Então, eu fui ao oculista de verdade no dia seguinte E ele me mandou olhar para um quadro e ler a terceira fileira Eu disse, não dá Ai, ele me disse, S-R-T Ai, eu falei, ah, tá legal, obrigada, S-R-T Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau